Aqui juntamos como irmão, como família. Eu sou um gajo que é muito, não levo nada mal, por isso estou sempre na brincadeira. Eu também porque não estava, também não estava, estava na casa do meu amigo, estava-me a jogar para isso. Eu estou ansioso para voltar a treinar, para voltar a jogar. Champion, champion, gala satara. Tenho mais estilo, mais do que o Sarmão. Eu também gosto também do número 7. Champion, champion, gala satara. Eu acho que o meu estilo é mais do que o Sarmão. O Sarmão é o Ronaldo. Eu nunca me entendi que eu queria ser um Desford. Porque lá é a minha casa, eu conheço a casa. Não sei o que ele vai me dizer, se é para continuar ou não. Depois isso logo se vê, pá, pá, mas a vida é assim. Champion, champion, gala satara. É o que eu quero crescer, como homem, como jogador. Champion, champion, gala satara. Só peço o apoio do torcida para me ajudar a crescer. Eles com o tempo, eles com o tempo vão ver, vão ver o que é que eu valho, o que é que eu... Não, isso nem é, pá, isso não é uma despedida. Infelizmente, infelizmente, é, pá, não sei, posso, quem sabe, posso voltar lá. Champion, champion, gala satara. Quem é que sabe da Sora, eu sabe. Mas agora quem não sabe, infelizmente, eu não tenho a opinião dela. Champion, champion, gala satara. Eu só quero é jogar para sentir feliz, porque a coisa que eu gosto de fazer é isso que eu quero. Champion, gala satara. Olha lá. Champion, gala satara. Existence.